Vem de novo o pede, cruza pelo moto para a área, cortou a zaga, a bola vai para escanteio. Bateu o pede pelo moto para a cabeça, abitrou! Do Flamengo! Angeli! Ronaldo Angeli! Rossou de cabeça e botou no cantinho esquerdo. Ronaldo Angeli! Camisa 4! 24! O Mengão de virada, de virada! Agora!